Olá pessoal, então tudo bem com vocês? Eu sou a Sol do canal Mistura de Cultura. Eu vim mostrar para vocês o pudim que eu fiz ontem, o resultado do pudim que eu fiz ontem, o pudim sem leite condensado, que eu costumo dizer que é o pudim da mãe, porque a receita dela, ela sempre fazia esse pudim e sempre ficava muito bom. Então, eu vou ver como é que ficou aqui juntamente com vocês, mas antes de eu desinformar, eu vou pedir para vocês dar um like no canal, dar um like no vídeo se gostaram e se inscrever no canal e compartilhar, ok? Para esse canal Mistura de Cultura crescer um pouquinho mais e muitas pessoas verem meus vídeos, ok? Então, eu vou aquecer um pouquinho aqui embaixo para ele desgrudar, porque eu sei que ele está desgrudado aqui da forma, mas para ele ficar melhor. Agora, um minutinho aqui no fogo e ele já vai ficar bom. Um minutinho aqui, já lido no prato para ver como é que fica e depois a gente já vai provar. um pratinho aqui, um pratinho aqui, uma faca, uma colher aqui, uma colher aqui para ver como é que ficou, até porque eu estou com bastante vontade de comer esse pudim. Olha, já está desgrudado. Um minutinho só para ele aquecer por baixo, para aquela calda que está grudada, desgrudar, né? E ficar bem mais fácil de desinformar. Eu não desinformei antes, porque nós fomos numa loja, veio um guarda-fato para a gente, né? Guarda-fato não, um guarda-loupa. É que aqui em França e em Portugal sempre se dizem guarda-fato e a gente acaba adquirindo o costume das pessoas aqui. Então, ele já aqueceu um pouquinho, ele está um pouquinho quente. Vamos ver como é que se passa. Aqui assim, vira aqui. Muito. Ai, está um pouquinho quente, gente. Aqueceu um pouquinho. Então, aqui assim, vira, vira, vira. Não sei se está pegando bem ali. Vira aqui e... Vamos ver. Surpresa. Uh, que delícia. Ah, lá, lá. Com o bumbum. Olha, gente. Deixa eu escorrer bem aqui. Olha, até... Podia ter feito um pouquinho mais de caldo. E aqui... Uh, lá, lá. Um pouquinho de caldo, né? Olha, sim. Eu tinha feito um pouquinho mais de caldo, mas eu podia ter feito um pouquinho mais. Né? Olha. Não é que ficou bom? Fazia muito tempo que eu não fazia esse pudim. Porque eu sempre... Eu sempre não. Eu não conhecia o tipo de leite. Lá em Portugal eu conhecia. Eu fazia lá e dava certo. Depois eu tentei fazer aqui em França. E eu não conhecia o leite daqui. Eu não entendia, né? Porque a língua é um pouquinho difícil. Eu ia comprar leite e não sabia. O leite inteiro e o leite integral, semi-desnatado, essas coisas. E eu comprava o leite aqui que o José Manuel toma. É leite... É leite semi-desnatado ou... Sei lá como é que é. É muita aguada. Eu fazia e nunca dava certo. Eu fiz duas vezes aqui e não consegui. Fazer o pudim. Eu fazia e ele desmanchava tudo. Ele ficava todo aguado. Olha, esse tá muito bom. Muito bom, muito bom. Eu vou cortar aqui que parece que tá uma delícia. Bom, maravilhoso. Vamos lá. Vamos comer um pedaço, né? Porque eu tô aguardando esse pudim desde ontem. Desde onde vai comer esse pedaço de pudim? E amanhã, como é domingo, né? Delícia, gente, hein? Ih, coloquei virado. Vai ser bom. Um pouquinho de caldo aqui, ó. Assim. Ih, já vi um pedaço aqui. Um pedaço bem generoso. Gente, ficou maravilhoso. Olha, é com farinha, né? É com farinha. Nossa. Nossa. Muito bom. Saudade da minha mãe. Mãe fazia esse pudim muito bom. Gente, realmente tá muito bom. Olha. Ele derrete na boca. Tá muito bom. Você que tá assistindo, então faça esse pudim pra ver. A delícia. Parece aqueles pudim de padaria. Faz esse pudim na tua casa que tu não vai se arrepender. E já aproveito, mais uma vez, para o canal Mistura de Cultura, dá um like, se inscreve e compartilha, ok? Então, como diz aqui na França, bon appétit. Tá muito bom. Hum. Olha, com esse coco. Hum. Olha a textura dele cremoso. Muito bom. Ok? Então, compartilha o vídeo. Pra mais pessoas verem essas delícias aqui. E mais umas coisas que eu vou contar aqui de França, ok? Tchau. 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 Tchau.